Música Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal Esse é um canal para iniciante E eu posto aulas todas as terças e sextas Sempre às 9 horas da manhã Se você está chegando agora de paraquedas Está me conhecendo agora Seja muito bem-vinda, tá? Dá uma chegadinha lá na página do canal Vê a playlist dos vídeos que nós já temos aqui São todas peças vendáveis, fáceis de fazer Os moldes são gratuitos no grupo do canal, tá? Hoje nós vamos fazer uma barra para toalha de banho Essa barrinha aqui, ó Está vendo? E para fazer essa barra aqui Nós vamos utilizar de uma cantoneira Ó, uma cantoneira Um moldezinho dessa cantoneira aqui Que é a cantoneira de barrado Para isso nós vamos precisar do molde O molde vai estar no grupo do canal Se você não está ainda no nosso grupo Eu vou deixar aqui embaixo No link A descrição, tá? Na descrição aqui desse vídeo O link do grupo Aí vocês vão entrar lá no grupo Pedir para solicitar uma entrada Eu vou aceitar a solicitação de vocês Aí vocês vão entrar Vão no arquivo e vão pegar Tá? O molde São todos moldes gratuitos Eu não cobro Aqui, ó Fica uma gracinha Essa daqui é ideal para toalha masculina Mas se você utilizar motivos florais Motivos que não sejam geométricos Cores mais, né? Mais femininas Vai ficar perfeitamente Com uma toalha Um barrado feminino Você pode fazer uma masculina e feminina Para ser ela e ele, né? E, ó Nós vamos ter também lá no arquivo do grupo O alfabeto, tá? Para vocês colocarem a letrinha que vocês quiserem Fácil de fazer, gente Um pet-aplique Estudo direitinho, tá? Aqui, nesse pet-aplique Eu utilizei a termolina leitosa Se você quiser Eu vou deixar na descrição desse vídeo A aula do barrado de pera Que nessa aula, lá no finalzinho Eu ensino a fazer a termolina leitosa caseira, tá? É uma... Eu costumo colocar assim, ó Em cima de onde está caseado, tá? Ela ajuda a selar o tecido Para não evitar desfiar Essas coisas assim Ó Muito bonitinho Graciosa Clean, né? E, ó Dá uma elegância na peça Você compra uma toalha E ela fica, assim, super elegante Assiste o vídeo até o final Lá no finalzinho do vídeo Eu dou uma sugestão de preço, tá, gente? Para evitar vocês ficarem no comentário Ah, Glácio, por quanto eu posso vender? Por quanto eu posso vender? Tá? Espero que vocês gostem Foi feito com muito carinho Por favor, não esqueçam de curtir Compartilhar De se inscrever no canal Acionar o sininho Todas essas coisas Tudo isso, gente São ações que vocês podem fazer Que não... Não... Não leva um minuto E que ajuda muito o canal a crescer, tá? Um beijo no coração de todas Para fazer esse barrado na toalha Nós vamos precisar de dois moldes Os moldes vão estar no arquivo do grupo do canal Se você não faz parte do grupo ainda Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Na descrição desse vídeo Vou deixar o link Aí vocês vão clicar no link Vão direto lá para o grupo Aí vocês pedem para participar Eu vou aceitar a solicitação de vocês Depois que eu aceitar Vocês vão poder entrar no grupo E vocês clicam em arquivo E vocês vão ver vários arquivos, tá? Esse aqui vai estar escrito como A cantoneira, tá? A cantoneira para barrado Esse daqui E esse aqui vai estar como alfabeto Para Pet Aplique Esse alfabeto aqui, gente Ele é bem legal Porque ele já está Ele já está em espelho O que quer dizer isso? As letras já estão ao contrário Tá? Então quando vocês imprimirem As letrinhas vão estar já ao contrário Próprio que o Pet Aplique Tá? Então vai ter dois moldes no grupo Eu vou postar hoje mesmo, tá? De posse desses moldes Nós vamos passar eles Para o tecido Para o papel primeiro, né? Vamos riscar no papel Passar para o tecido Como já foi explicado Várias vezes aqui no canal Quem não sabe Pega É... Eu vou deixar aqui embaixo O link Do... Vou deixar o link De um pano de prato Que aí vocês entram E vão ver como que faz O Pet Aplique, tá? Então é assim Eu... Separei esse tecido geométrico E fiz... Risquei quatro vezes O molde, tá? Da cantoneira Que eu vou utilizar Os quatro Se... E essa cantoneira aqui, gente Vocês podem utilizar Embarrado de pano de prato Embarrado de bermuda Camiseta Ela é bem útil Para várias coisas, tá? E aqui está A letrinha Que eu vou utilizar Que é a letra G, tá? Uma letrinha só Se vocês quiserem mais É de acordo com a criatividade Da artesã, tá? Então Aí nós vamos precisar Para fazer Nós vamos precisar De uma toalha, tá? A toalha Eu prefiro Eu prefiro Se vocês não... Eu prefiro comprar A toalha Por que que eu prefiro Comprar a toalha? Porque aí A toalha Eu compro Uma toalha De qualidade legal Essa daqui Essa daqui é uma toalha Santista, tá? Ela tem um tamanho bom Tem pessoas Que procuram fazer Comprar o atualhado Sai mais barato Mas acaba Que o atualhado Não é tão bom Quanto a toalha Se você tiver Algum lugar Que venda um atualhado Bem grossinho Bem legal Vale a pena, tá? Tá Aí pegou a toalha Peguei a toalha Você vai precisar De posse da toalha Você vai precisar De uma tira de tecido Tá? E essa tira de tecido Vai ser de acordo Com o tamanho Da sua toalha Essa minha Santista Essa da minha aqui É a Santista Tá? Essa daqui A toalha, gente Ela já vem Com a medida Na etiqueta Essa minha aqui É de 70 por 1,30 Então ela Assim tem 70 centímetros Tá? Eu cortei Esse meu barrado Aqui Com 74 Por que 74? 2 centímetros De cada lado Sobrando Tá? E a Largura No assim 10 centímetros Por que 10 centímetros? Eu vou Em uma das extremidades Eu dobrei Ó 1 centímetro E vinquei Com o ferro Porque O acabamento Fica mais bonitinho Tá? Nós vamos precisar Também De Um passafita Claro Que é opcional O passafita Você vai Se você tiver Né? Mas fica muito bonitinho Eu não gosto De colocar o passafita Com o lacinho Aqui não Porque depois Esse lacinho Vai sendo Ele vai Se deteriorando Né? Conforme vai lavando Porque essas fitas São fitas de cetim Aí o que que eu fiz? Eu já passei Com essa fita Já passei a fita Nele Ó Tá? Uma fita azul Um pouco mais escuro Que esse Aí o que que eu fiz? Eu botei ele aqui Marquei o tamanho Dobrei Dobrei Aí fiz uma costurinha Aqui E outra aqui Tá? Só pra fixar ele Direitinho E ele não ficar Desfiando depois Aí ele ficou assim Com acabamento Nas pontas Tá? E já tá do tamanho Exato que eu preciso Ó Do tamanho exato Que eu preciso Tá? E é só o que nós Vamos precisar Tá? Aí o que que nós Vamos fazer? A primeira coisa Que nós vamos fazer Eu vou fazer O meu barrado Aqui ó Onde tem essa Deixa eu tirar aqui Essa Eu costumo Pra vender O ideal é você Tirar essa etiqueta Aqui Se você tem a sua Você coloca a sua Tá? Tá? Aí eu vou fazer O meu barrado Eu quero fazer O meu barrado Em cima Dessa listra Aqui Tá? Então o que eu vou fazer Eu vou pegar O meu tecido Vou botar ele Frente Do tecido Com a frente Da toalha E vou marcar Ele aqui Ó Centralizando Direitinho Pra que a marcação Fique correta Dobra Tá? Aqui Rente a toalha Direitinho Vinca com ferro Essa aqui Vocês estão botando Só pra marcar Tá? Pra poder Vincar direitinho Já vinquei aqui Na pontinha Do tecido Agora eu venho Pro outro lado E vinco Aqui também Tá? Na ponta Do tecido Aí tá vincado Aqui Né? Então o que Que nós vamos fazer? Nós vamos costurar Ele aqui Ó Vamos botar Ele aqui Nessa barra Ó E centralizar Ó Tá vendo aqui? Vou botar onde eu quero Que ele termine E vai alfinetando A gente bota Daquele jeito Só pra marcar Fazer a marcação Pra você saber O tamanho aqui Da margenzinha Que você tem que marcar Tá? Aí nós vamos passar Uma costura Ó De um pezinho De máquina Aqui Tá aqui ó Um pezinho De máquina Costurado O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar Isso aqui Pra lá Tá? Aí fica perfeito Aqui o acabamento Tá? E como nós já Vincamos Esse lado aqui ó O acabamento Aqui em cima Também vai ficar Perfeito Tá? Deixa eu tirar Aqui a tal O ideal É você utilizar Utilizar o ferro De passar Tá? Alfinetar Alfinetou O que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer Uma costura Passa direitinho Tá gente? O ferro É essencial Pra um bom acabamento Nós vamos passar Uma costura Aqui Aqui Todo E aqui Fechando Aí que que nós vamos fazer? Nós vamos aproveitar E vamos fixar Aqui ó O nosso O nosso O nosso Passa-fita Tá? Ele vai ficar Aqui ó Na beiradinha Tá? Aí o nosso Passa-fita É o seguinte Aqui nós vamos costurar Com linha azul Tanto na bobina Quanto a linha de cima O passafita É branco Tá vendo? Ele é branquinho Então nós vamos trocar A linha da máquina Pra uma linha branca E vamos costurar Aqui em cima E depois Aqui embaixo Pra ele ficar fixo Direitinho Tá? Aí nós vamos ter O nosso Barrado A base do nosso Barrado Prontinho A base do nosso Do nosso Do nosso Barrado Tá? Já prontinho Tá? E agora o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar sobre ele Os Vamos organizar Os Pets Apliques Que nós fizemos Tá? E aqui nós vamos Organizar ele Então Primeiramente Nós temos Que É Ver o que que nós queremos Como que nós queremos Organizar o nosso Pets Aplique Tá? Cantoneira Assim Prontinho Direitinho Tá? Ó Desse jeitinho Aqui Esses dois aqui Eu vou fazer um Entrelaçado Desse jeito aqui Ó Tá vendo? Ó O entrelaçado Com este E nosso Barrado Vai ficar Assim Esse Jezinho Eu vou colocar Ele Aqui em cima Vai ficar Uma espécie De brasãozinho Tá? Ó Desse jeito aqui Decidi Já o que eu quero Vou botar mais pra baixo Vai ser aqui mesmo Tá? Já decidi Como é que vai ser O meu A minha aplicação Aí Só depois de decidido É que eu vou fazer o que? Vou estabilizar ele Aqui Pra tirar essa película Pra tirar a peliculazinha Eu uso Um alfinete A ponta de um alfinete Ou de uma agulha Passo assim Ó Vai cortar O tecido O papel Cortando o papel Dobra assim Ó Que ele vai levantar Fica mais fácil Tá? E vou Fazer isso Com todas as peças Tá? E estabilizar elas E assim vai ser O meu O meu barrado Presta atenção Que aqui ó Eu dobrei Pra saber O meio Da peça Tá? Pra poder estabilizar Esses dois aqui Tá? É claro que tudo É a criatividade Da artesã Essa é uma sugestão De utilização Dessa régua Tá? O Gzinho Aqui em cima Você pode fazer Quantos Gs quiser Tá? Mas eu preferia assim O que que nós vamos fazer Vamos pegar o ferro Depositar o ferro quente Temperatura algodão Em cima aqui Pra Estabilizar Essa peça Que já tá com a cola Aqui Tá? Em toda a peça Depois Nós vamos vir Com um Caseado Em toda a volta Tá? Toda a volta Ó Toda a volta Do pet aplique Tá gente? Pra ficar bem Bem direitinho Eu vou fazer o caseadinho Azul Tá? Com linha azul Em toda a volta Dos pet aplique Da letra E tudo Tá? Aí tá Depois de feito O pet aplique O ideal Se você tiver Termolina leitosa Você passar uma termolina leitosa No caseado Em volta Se você não tem O caseado Se você não tem O ponto caseado Na sua máquina Faz com ponto zigue-zague Se você não tem O ponto zigue-zague Também Vocês podem fazer O caseado A mão Mas aqui Vocês tem que fazer O caseado Ok? Porque é uma peça Que além de muito lavada Ela vai ser utilizada Pra secar a pessoa Então é muita água Em cima dessa peça Gente, ó Pra fazer O pet aplique O caseadinho Eu utilizo Esse pezinho aqui Que eu já mostrei Algumas vezes Que é o pezinho De casear mesmo Tá? Ele é aberto aqui Então dá pra ver Bem direitinho A margem Do desenho Que a gente quer fazer Vou colocar aqui Cada máquina Tem o seu caseado Né? Vocês conhecem A máquina de vocês Eu coloco sempre Eu vou mostrar Já já Tá? Eu coloco sempre O que acontece? Eu coloco sempre assim Não sei se tá dando Pra vocês verem Mas aqui, ó A ponta do tecido Onde vai ser caseado Fica rente Ao pezinho Tá? E a agulha Vai batendo Fora e dentro Do tecido Tá? Não sei se tá dando Pra vocês verem Daí Prontinho Gente Tá aqui prontinho O nosso Barrado Na toalha Tá? É um barrado Que pode ser utilizado Tanto pra toalha Masculina Quanto feminina Tá? Aqui no caso É masculina O ideal Sendo masculina Você utilizar assim Formar Geométricas Aqui é um Zigue-zague Aqui são Vários triângulos Forminhas Geométricas Tá? Ó Fica bonitinho A traseira dele Fica assim, ó Limpa Tá? Tranquila Você pode fazer Você pode fazer Só a toalha de banho Ou você pode fazer Um conjunto A toalha de banho A toalha de rosto É... Eu sei que vocês vão Perguntar preço Gente O preço Da... De... Isso aqui É muito relativo É mais relativo ainda Porque vai depender Vai depender da toalha Que vocês vão comprar Tá? Ou se vocês vão fazer Com a toalhada Isso é bem mais barato Essa toalha minha aqui Eu comprei ela É uma toalha santista E eu comprei ela A 20 reais Mas eu não sei Quanto é a toalha Aonde vocês moram Na região de vocês Pra fazer O barrado Eu gastei 5 reais Tá? De tecido Isso aqui O papel termocolante Eu gastei uns 5 reais Então Essa toalha Saiu pra mim A 25 reais Dá tranquilamente Pra vender a 40 Aí você vai fazer o cálculo Da pequena Quanto você compra Soma Vê quanto que dá Faz um abatimentozinho Aí vocês vão ver O que vocês podem fazer Tá? Porque o importante O importante é É Vocês terem Saberem Quanto vocês gastaram Tá? Eu vendo Uma toalha dessa 40 reais E Perfeita Bonitinha Ótima pra dar de presente Tá? Pra fazer pra vocês Também Eu espero que vocês Tenham gostado Esse Essa Essa régua De barrado Vocês podem utilizar Em panos de prato Também Fica muito legal Se vocês gostaram Não esqueçam Por favor De curtir Tá gente? De compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais De vocês Nos grupos De costura Que vocês Fazem parte Isso ajuda muito O canal a crescer Tá? É Fiquem com Deus E até a próxima aula Se Deus quiser Tchau 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 Tchau